Fala pessoal, aqui quem fala é o Drote e vamos para as últimas notícias do mundo dos games. Você sabia que no iOS Fortnite Mobile gerou cerca de 15 milhões em apenas 20 dias? É isso mesmo, a versão mobile de Fortnite da Epic Gaming gerou mais de 15 milhões de dólares, em torno de 51 milhões de reais, de receita bruta no iOS em menos de um mês. A empresa de inteligência de aplicativo Sensor Tower afirma que a Epic Gaming levou para casa cerca de 10,5 milhões de dólares, dos 15 milhões arrecadados, globalmente nos primeiros 20 dias. Vale lembrar que Fortnite é um game free to play, com apenas puramente compras cosméticas, skins, armas e outras coisas. Fortnite Mobile também desfrutou de um aumento de receita depois que a Epic Gaming disponibilizou o acesso para todos os jogadores. Antes, era preciso um convite para jogar o game no iPhone ou iPad. O pico de gasto dos jogadores foi no dia do lançamento, com os gastos ultrapassando 1,8 milhões de dólares em um dia. E um dia antes do lançamento global, o game ainda impressionava com a receita de 620 mil dólares. Porém, mesmo com esses números, ainda não chega perto da versão de PC e consoles, onde em fevereiro o game da Epic Gaming rendeu, apenas naquele mês, impressionante, 126 milhões de dólares. É o poder da sua jogabilidade. As receitas também foram ajudadas, juntamente com a introdução de um novo pacote inicial de tempo limitado, que oferecia aos jogadores descontos na moeda do jogo e skin personalizada grátis. Fortnite Mobile, sem surpresa, também tem estado no forte dos downloads. Desde que o jogo foi aberto a todos os jogadores, diz que ultrapassou 11 milhões de instalações globais desde o lançamento. E ainda ocupa um lugar no top 10 dos apps mais rentável no iPhone em 23 países. Os Estados Unidos estão se mostrando particularmente lucrativos, com 6,4 milhões trazidos durante o último 7 dias. E conseguiram superar outros títulos populares, como Candy Crush Saga e Clash of Clans. E conseguiram 5,8 milhões e 4,1 milhões. E galera, isso é muito bom para o mundo mobile, para a gente que gosta de jogar no celular, né? Que isso incentiva várias e várias empresas a virem para o mundo mobile, trazendo vários jogos que vocês gostariam de jogar. Desde ali, sei lá, Far Cry, GTA V, Resident Evil e tudo oficial. Isso é muito bom, velho. Isso traz um público, uma atenção maior para o público mobile, beleza? E se você gostou dessas dicas, essas curiosidades do mundo game, Deixa seu like e se inscreva no canal para um futuro vídeo. A gente sempre está atualizando vocês. Temos live todos os dias e vídeos. Tamo junto, até um próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.